Amor, tô precisando falar com você. É urgente. Fala, Adriana. Nossa, é o dia inteiro me chamando. O que você quer? É uma encheção de saco toda hora. Pode falar. Fala. Já vi que hoje você tá nervosa, né? Deixa pra lá. Não é nada, não. É claro que eu tô nervosa. Nossa, você me chama toda hora. Se eu tô aqui na cozinha, você não tá vendo que eu tô limpando a cozinha depois que a gente almoçou? Você ficou aí, ó, com a mão no peito aí, sei lá o que tá acontecendo. Eu tô aqui na cozinha, você tá me chamando. Se eu vou pro quarto, você me chama. É o dia inteiro me gritando. Ai, não aguento mais. Nossa. E depois se pergunta, ai, tá nervosa. Claro que eu tô nervosa. Amor. O que foi agora, Adriana? Fala. O que você quer, Adriana? Luciene. Já faz um tempo que eu tô com uma dor estranha no estômago. Você não acha melhor me levar no médico? Pelo menos me ajuda, né? Ah, te ajudar, Adriana? Ah, fala sério. Você tá parecendo uma criança. Ah, toma um remédio aí. Vai deitar um pouco. Dorme. Ah, você não tá vendo que eu tô limpando a casa? Ah, pelo amor de Deus, hein? Homem é mole, hein? Tá bom então, Luciene. Vou tomar um remédio aqui e vou deitar pra ver se passa. Eu tô com muita dor. Isso, isso mesmo, Adriana. Toma um remedinho, deita e dorme pra ver se melhora essa dor que você tá dizendo, que você tá sentindo, né? Mas antes disso, você levanta daí e vai pegar seu remédio, tá? Ah, não espera por mim não, que eu tô limpando a casa. Até agora eu não parei pra nada. Tá? Ai, Adriana. Quantas vezes eu vou falar pra você que roupa suja. Adriano? Adriano, você não tá me ouvindo? Adriano? O que que aconteceu, Adriano? Tchau, tchau.